Olá, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, eu faço parte aqui do time de relacionamentos da Faculdade Unida de Vitória. Eu estou aqui para te falar que desde 1997, a Faculdade Unida de Vitória tem sido um espaço de reflexão teológica e de disseminação do conhecimento, construindo uma reputação bem sólida e bem reconhecida. Com uma trajetória marcada pela excelência acadêmica, a Unida extrapola as fronteiras de sua sede em Vitória, não somente pela extensa produção acadêmica de seus mestres e doutores e as parcerias nacionais e internacionais, mas também por oferecer seus cursos na modalidade digital, utilizando-se de tecnologia e métodos de ensino aprimorados para avançar na disseminação do conhecimento e impactar a sociedade. O nosso compromisso em oferecer instrumentos práticos e experiências diversas é reconhecido com nota máxima, atribuído pelo Ministério da Educação para o Índice Geral de Cursos, distinção essa que é conferida a apenas 2,5% das mais de 2 mil instituições no Brasil, destacando, claro, a Unida como uma referência em educação de qualidade. Particularmente na educação à distância, os nossos cursos de graduação em Teologia, Administração e Gestão de Recursos Humanos se destacam tanto pela flexibilidade quanto pela acessibilidade, e isso sem comprometer a excelência acadêmica. Os nossos programas EAD são projetados por um corpo docente integralmente formado por mestres e doutores, atendendo às necessidades de estudantes que buscam conciliar os estudos com outras responsabilidades. E você pode estar se perguntando por que uma faculdade com foco teológico e em ciências das religiões oferece cursos como Administração e Recursos Humanos? E a resposta é simples, a Unida entende que competências organizacionais são essenciais em qualquer contexto, seja o secular ou o religioso. No nosso curso de Administração, por exemplo, você desenvolverá habilidades de liderança e gerenciamento, com uma formação robusta e abrangente, podendo incluir uma linha de disciplinas específicas sobre a Administração Eclesiástica. Já para aqueles que optarem por entender os desafios de lidar com pessoas, seus anseios e desejos, nosso Programa de Gestão de Recursos Humanos se diferencia por considerar a relevância da espiritualidade nos ambientes corporativos, oferecendo uma abordagem única e diferenciada, sem perder o foco nos fatores que impulsionam o sucesso de qualquer organização. E claro, o nosso querido curso de Teologia, tradicional e inovador, reconhecido pelo MEC, que oferece uma formação pastoral e acadêmica completa, capacitando você para diversas frentes ministeriais e proporcionando uma compreensão profunda da Bíblia, da fé e da espiritualidade. E você, o que você está esperando? Clique aqui para falar com a gente e descubra a sua incrível jornada de conhecimento. Faculdade Unida, uma nova palavra para um novo mundo.